É só isso, não tem mais jeito Boa sorte, não tem o que dizer São só palavras, e o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim In my eyes, speak out to my eyes Just like I Tudo o que quer me dar Tudo o que quer me dar Tudo o que quer de mim In my eyes, speak out to my eyes Just like I Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.